Palmeiras, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a Band News FM conta tudo. Tamo junto! Ah, o Maurício Ferreira que te conta tudo. Oi, Maurício. Oi, Elen. Bom dia pra vocês aí no Brasil, pra todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Seguimos aqui em frente ao Hotel do Palmeiras, agora há pouco com a entrevista coletiva do atacante Dudu. O elenco Alviverde treinou na parte da manhã, novamente no Complexo Zayet Sport City. Atividade dividida em duas partes, visando já os possíveis confrontos da semifinal, Monte Rei do México ou Al-Ali do Egito. Inclusive, partida que acontece hoje, uma e meia da tarde no horário de Brasília, oito e meia da noite no horário local aqui de Abu Dhabi. Que o ouvinte da Band News FM vai também acompanhar a transmissão com narração do furacão Silva Júnior. Estamos aqui em frente ao luxuoso Hotel do Verdão. Se você, viu, Elen, ainda não tiver um local definido para as suas próximas férias, pode colocar na agenda de vir pra cá, viu? Recomendo. Diárias entre R$ 900 e R$ 1.400. Assim, mesmo que sejam só dois dias, mas vale a pena. Com uma piscina particular aqui, com aquela borda infinita, praia também particular para os hóspedes aqui do Hotel Xangri, lá que fica próximo à região de Asmarine, aqui em Abu Dhabi. Então, eu recomendo, vale a pena. Eu vou ficar só do lado de fora mesmo. A entrada aqui só para acompanhar a entrevista coletiva do Palmeiras. E hoje também, nessa partida entre Monterrey e o Awali do Egito, o Abel Ferreira, a comissão técnica, os analistas de desempenho estarão, assim como a nossa equipe, lá no estádio Al-Nahian, a casa do Awada, onde o Palmeiras, na próxima terça-feira, também vai fazer a sua estreia no Mundial de Clubes da FIFA. Agora há pouco, nessa entrevista coletiva do atacante Dudu, ele falou um pouquinho sobre essa expectativa de conhecer o adversário que virá pela frente, mas que, independentemente disso, o Palmeiras tem que focar no próprio time, nas próprias forças, para chegar à final do Mundial de Clubes. E agora o Dudu fala aqui na Band News FM. O principal é a gente focar no nosso jogo, no nosso papel. A gente tem um jeito de jogar e a gente não pode mudar esse jeito de jogar, seja contra o Monterrey, seja contra o Awali, seja contra o Chelsea, contra o Corinthians, Barcelona. Acho que a gente tem o nosso jeito de jogar. O adversário, a gente ainda não sabe contra quem vai jogar, mas a gente já tem bastante informações dos dois times. A gente sabe que tem, do Awali, muitos jogadores na seleção do Egito, então isso mostra que o time deles tem qualidade. Vão disputar agora uma final da Copa das Nações, se eu não me engano. Então você vê que o time tem qualidade, você vê que o time é bom, o Monterrey, mesma coisa. Fizeram grandes contratações, investiram bastante, pensando no Mundial. Então a gente sabe que contra quem quer que seja vai ser um jogo muito difícil. Eles defendendo o time deles, a gente defendendo o nosso para poder chegar nessa tão sonhada final aí. A gente espera que o nosso time possa estar bem mais concentrado, bem mais focado, bem mais ligado do que o adversário, né? Para a gente poder chegar nessa final que é muito importante para o clube. É isso, o atacante Dudu, então, ressaltando a importância dessa preparação do Palmeiras há dois dias, praticamente, da estreia mundial de clubes da FIFA. E amanhã teremos a definição da lista de 23 inscritos. Hoje pela manhã tivemos a informação de que o Palmeiras ainda trabalha com a possibilidade de trazer aqui para Abu Dhabi o Gabriel Verón e o Piqueires, jogadores que testaram positivo no início da semana, mas o Palmeiras afirmou que, neste momento, ainda não tem os documentos que permitem essa vinda dos dois jogadores para cá. Mas que o Palmeiras tentará fazer isso e também, claro, dependendo do exame clínico que esses jogadores apresentarem nos próximos dias, podem ser, então, dois reforços do Palmeiras, se não para a semifinal do Mundial de Clubes, numa possível final, quem sabe, diante do Chelsea no próximo dia 12 de fevereiro. Maurício Ferreira, que segue em Abu Dhabi, acompanhando todos os passos do Verdão por lá, até daqui a pouquinho, Maurício. Até já, já. Na próxima entrada estaremos lá em frente, já, ao Estádio Alna Rian, onde, daqui a pouquinho, com transmissão da Band News FM, tem Monte Rei do México e ao Ali do Egito. Rapaz, não vai dar tempo nem de fazer xixi, rapidinho. Corre para lá, então. Até daqui a pouquinho. É isso.